E aí, gente? Hoje eu vou falar lá com ela. Ai, meu Deus. Aquela menina vem aí. O que será que ela tá cantando, hein? Não, 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 não. Pinti, hoje eu sou no avissário. Acho que vou fazer festa. Pintinha, fofura. Gente, a Pintinha tá fazendo um carinho na minha mão. Eu, hein? É meu aniversário mesmo. É verdade, né? Mas será? Será que não vai ter festa? Gente, é uma surpresa. Alô, aqui é a casa de festas. Eu vou fazer uma visão da minha gata, sabia? Tipo, minha coisinha, porque cake, né? Tá bom. Beijo, tchau. Chegou? É rápido? Filha, chegou essa caixa aqui pra você. É a da Pintinha, mamãe? Eu acho que sim. É a da Pintinha. Isso aí, o que você vai fazer? Eu vou fazer o bolo pra ela, mamãe. Então, eu vou usar esse papelinho. Eu vou fazer o meu bananete. Agora eu vou bater, tá? Bate e dê. Prontinha. Agora eu vou colocar na pintinha. Nossa, gente, que mameca. Eu digo que eu vou chamar mameca. Gente, agora eu vou colocar na pôr. Aqui eu vou colocar na pôr. Aqui eu vou colocar na pôr. Aqui. E agora eu vou colocar. Uma hora depois. Ó, pê. Que? Olha, eu vou colocar pronta. Ó, ficou pronta. Pôr, já pronto. Mas ainda tá cheio, cheio. Cheio, rastro. Cheio, fio, tá? Gente, eu vou fazer uma barba pra ficar tudo pronto. Gente, ficou pronto. Agora eu vou me arrumar. Gente, fiquei pronta. Agora eu vou chamar a Tuki. Gente! 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 Parabéns! Pra você! Agora eu vou me arrumar. Agora eu vou me arrumar. Ai, menina, me solta. Eu já aproveitei minha festa. Agora eu vou embora. Tchau! Gente! Tchau!